Aço, província de Kumamoto. Neste local, há um vulcão ativo que entra periodicamente em erupção. Sua caldeira gigante se estende por 18 quilômetros de leste a oeste e por 25 quilômetros de norte a sul. É também a área com a maior extensão de pradaria no Japão. Ela foi originalmente criada pelas pessoas que viveram aqui e a mantiveram por mais de um milênio. Este é o noyaki, que ocorre a cada primavera. Trata-se da prática tradicional de queimar a relva que secou no inverno para evitar a proliferação de árvores e arbustos. Da superfície queimada, o novo verde floresce até o verão. Pessoas têm vivido nesta pradaria há muito tempo, com seus bois e cavalos pastando livremente. Mas devido a fatores como a queda no número de fazendeiros, o tamanho da pradaria encolheu pela metade no último século. No Boyuki-i tem uma fazenda na região. No Japão, cuidar do gado com ração importada é comum, mas ele insiste em usar a relva da pradaria e ração nacional para criar seus bois japoneses de pelagem marrom avermelhada. Antes não havia ração importada. Usamos a relva. Ela era primordial para o que fazíamos e isso estava ligado à preservação da pradaria. Criar gado na pradaria e usar esterco e relva como fertilizantes para cultivar produtos agrícolas. E tem trabalhado para continuar protegendo a pradaria por meio de métodos tradicionais de cultivo centrados na relva. Um festival tradicional que ainda ocorre hoje em dia foi transmitido juntamente com a pradaria. As pessoas de aço têm vivido aqui, protegendo a cultura agrícola que pacifica o vulcão e ora por uma boa colheita. Na cidade de Kumamoto, há um restaurante que serve carne de boi de pelagem marrom avermelhada. O chef Kenshin Miyamoto diz que seu encontro com Nobuyuki-i o fez descobrir as maravilhas da agricultura tradicional de aço. A relva pode ter o mesmo cheiro, mas com uma relva de boa qualidade, o aroma da carne é muito melhor. Carne de boi grelhada e vegetais produzidos localmente, Miyamoto insiste em usar ingredientes locais. O papel do restaurante é trabalhar com as pessoas locais e usar ingredientes da região. O que precisamos fazer é conectar esses elementos para criar uma cultura alimentar que conduzirá à proteção da paisagem e das tradições locais. Para proteger a pradaria, Kenshin Miyamoto lançou uma campanha visando promover aço no exterior. Suas atividades foram se expandindo, com a região designada como Sistema de Herança Agrícola de Importância Global, despertando interesse em todo o mundo. No espaço de mil anos, podemos dar apenas um ou dois passos. Portanto, várias pessoas precisam se unir ao mesmo tempo que pensam sobre o melhor uso dos alimentos de aço. Assim, estaremos protegendo a paisagem local. Observo as coisas como chefe de cozinha, já os fazendeiros como fazendeiros. O que fazemos pode ser diferente, mas temos o mesmo objetivo que é proteger a pradaria. A natureza e a cultura agrícola de aço floresceram juntos na pradaria. Através dos esforços às pessoas que apreciam a tradição, esta pradaria com mil anos de existência está sendo transmitida para o futuro. A natureza e a cultura agrícola de aço floresceram juntos na pradaria.